Abertura Supostado Acredita O que está esperando? Quem entende de computador faz a invasão. Isso. Olá, crianças. Ótimo trabalho. Eu sei que posso parecer duro e arrogante às vezes, mas estou fazendo isso realmente para o bem da família. Pense que sou o papai e estou carinhosamente tirando... Vamos lá. Depois de você. Abre para voar ou cair. Isso está bagado no chão. Esse lugar nunca foi aberto ao público. Nunca deram o alvará. Um varão do petróleo constituiu sua filha de cinco anos. Quando ela morreu, ele desapareceu e o projeto descambou. Cuidado, Batiguel. Atirador. Espere aqui. Eu cuido dele. Espera, Robin. Cuido disso. Como ficou tão boa com computadores? Livros. Ah, livros. Já ouvi falar neles. Sim. Agora não. Eles têm um refém. Estou vendo ele. Espere aqui. Eu cuido disso. Calma, tá? Vamos trabalhar juntos. Eu distraio o atirador e pegamos os capangas. Um bom plano. Agora! Matiguel, você tá bem? Que droga se protegendo aqui. Estufa! Que tal acelerar muitas coisas? O Coringa fez alguma coisa com a roda gigante. Não sei o que ele pretende, mas é melhor limpar a área antes de libertar os reféns. Quero que ele desenhará muito pouco. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Tem uma olhando maluja. Que tal. Eitado. O que é isso? Eu já vi Isso foi um osso quebrando? Você é dura, Ana Admiro uma moça assim Olha, olha, ela tá ali Isso Não Não Você ouviu isso? Eu sou de músculos destruídos, osso quebrados e membros destroçados Que romântico Você não é tão bonitinho Isso deve ser juízo Preciso descer os reféns Se eu invadir o terminal, posso ativar a roda gigante e trazê-los pra baixo E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amarelas esse ano, mas você... Transcrição e Legendas por Querida Cстиna Tchau! Tira-se pra mim! Ah, que tarde, gente! Eles vão se afogar. Preciso fazer alguma... Batgiel, eu tenho uma... Não, não! Você tem um tempinho? Chua! Descobre! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.